O menor de paixão que mora, Alegria, a paz e o meu amor Só o cheiro de Deus, meu Deus e o amor Batei um pouco a minha, doia, agora e agora O menor de paixão que mora, Alegria, a paz e o meu amor Só o que me dure, meu Deus e o meu Deus e o meu amor Batei um pouco a minha, doia, então 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 Batei um pouco a minha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.